Música Enquanto todos nós estamos em casa preocupados com a pandemia da Covid-19 e as nossas crianças estão em casa para evitar a disseminação da doença, é possível também pensarmos na saúde da economia local. É por isso que o Simprosme resolveu apoiar a campanha Hashtag Por Todos Nós. Música